Fala aí galera, tudo bem? E aí, a lagarta tem acabado com sua horta? Tem comido seus pés de couve? As suas plantas? Vou mostrar a vocês como eu resolvo isso aqui, de uma forma muito simples Vocês não vão nem acreditar, dá só uma olhadinha Tá vendo aqui ó galera, quem é que coloca o ovo? Nossas abençoadas aqui ó Ela vem aqui, a borboletinha posa Coloca o ovinho dela ali ó, na folha da couve, tá vendo? Como é que ela fica voando ali ó E daí do ovinho dela vai sair a lagarta Galera, mas antes de estar mostrando a vocês o que eu faço aqui pra estar acabando com o problema de lagarta aqui Queria pedir a você que estivesse se inscrevendo no nosso canal, dando aquele like pra estar dando uma força Tá? E estivesse ativando o sininho pra estar recebendo os nossos vídeos Tá bom? E compartilhando também o nosso vídeo com seus amigos, que gostam de plantas também Pra estar vendo as dicas né, de como facilitar o plantio e o manejo aqui com as plantas Galera, o que eu coloco aqui é uma coisa muito simples Sabe o que eu coloco aqui? Dá uma olhadinha aqui ó Casca de ovo Olha o que eu faço Na hora que eu vou quebrar o ovo lá em cima na casa Eu pego e faço o furo só embaixo Tiro a parte de baixo da casca do ovo aqui Tá vendo? Muito simples E você não vai ter gasto, literalmente Porque o ovo você já vai ter que comprar pra sua casa mesmo Então é assim que eu tiro aqui ó Tiro a coisa dele, deixo ele secar um pouquinho Depois o que eu faço? Corto umas estacasinhas Um monte de estacasinhas pequenininhas aqui E só coloco ela aqui ó Eu vou espalhando em volta Coloco umas mais baixas E outras um pouquinho mais altas Tá vendo? Eu vou colocando em volta tudinho Porque o que acontece? Quem coloca o ovo da lagarta aqui são as borboletas Então você tem que espantar daqui pra não ter lagarta e a borboleta Entendeu? Não tendo borboleta aqui pra estar colocando o ovo nos seus pés de couve Com certeza você não vai ter mais problema aqui ó A semana passada não Alguns dias atrás eu coloquei o remédio aqui ó Pra poder tá tirando os... Tava cheio de pulgão Funcionou bem pra caramba Tá limpa Já não tem mais nada Usei uma vez só Tá? Funcionou muito bem Aí você coloca as folhas A casquinha do ovo Em mais de um lugar Igual tá aqui, tá vendo? O que é o que acontece? Na verdade eu não tenho como dizer que realmente é o que a borboleta acha Mas dizem que o que acontece Quando a borboleta vê a casca do ovo Ela acha que é o ovo de um outro animal E pelo tamanho um animal muito maior que ela Pra que ela não seja comida Ou que não coma os filhotes dela Que é o ovinho que ela vai colocar E a lagarta que vai nascer Que futuramente vai virar uma borboleta Ela não bota o ovo aqui Quando ela vê a casca do ovo Que ela vê o ovo Ela se afasta Provado Isso não foi Mas Até onde eu entendo Que eu sei Todos Onde eu procurei Onde eu estudei sobre isso Tá? Falam a mesma coisa Que o ovo espanta elas E elas estão sempre voando por aqui De vez em quando eu tenho que ficar estourando A Aquele ovinho dela Que eu tava sem a casca do ovo Colocando Não vai dar Tem os outros pés que estavam lá de cá Igual esse pé aqui Até botei as tacazinhas dele aqui Mas não coloquei o O ovozinho não Deixa eu pegar aqui pra colocar logo de uma vez Colocar aqui no outro pé logo de uma vez Coloquei as tacas aqui já Vou deixar aqui Aí ela já não vem colocar aqui Não Mas de vez em quando aparece Aí Só que O que acontece Você tem que manter a casca do ovo Porque conforme vai passar os dias Essa casca de ovo aí Ela vai ressecar Não é agora Em uma semana ou duas Mas Coisa de mês Ela vai ressecar E vai cair Aí você vai Troca e coloca outro lugar Dá super certo Esse canteiro maior que eu tenho aqui Ele era todo couve Só ficou esses dois pés Aquele dali E esse aqui Entendeu E eram todos os pés grandes Assim Desde que eu coloquei Quando eram pequenininhos Eu já colocava a casca de ovo aqui E eu nunca tive É problema com ela aqui não Depois eu vou botar uma estaquinha melhor Que se daí Quando bater o vento vai cair Nunca tive problema com elas Entendeu Desde que eu comecei a colocar a casca de ovo No começo Como me falaram Eu falei Pô Isso vai dar certo Isso não dá certo não Pô Vai dar super certo Pode colocar Que vocês vão ver como ela não vai sair Mas tipo assim Não adianta você colocar agora Ah espantou as borboletas Elas não vão vir mais Não Tem que manter Entendeu Porque borboleta roda o tempo todo Para vocês verem Tá galera Esse foi um vídeo básico Mas que pô Dá super certo Não deixa de Você que tem uma couve em casa Ou tem uma hortaliça Que está dando lagarta Ou até uma planta mesmo Que a lagarta goste de comer Pode colocar Porque o que coloca a lagarta É a borboleta Se a borboleta não vem na sua planta Com certeza Você não vai ter problema com lagarta Tá bom Coloquei esses pés aqui Graças a Deus choveu Aqui não chovia desde o Natal As plantas aqui Você pode ver que meus canteiros Estão meio que vazios Porque por mais que você mole Mas sem água da chuva Não anda Porque a quentura aqui Estava muito alta Então estava acabando com tudo Tá Fiquei com o canteiro de salsa A salsa aguentou bem aqui Esse tempo Tá Um óleo poró Uma coisa ou outra E agora já As minhas sementeiras ali em cima Já estão tudo Todas já plantadas Esperando só Germinar Ficar tudo do tamanho bom E trazer pra cá Esse canteiro aqui Ficou com um pé de tomate aqui Que está cheio de tomate Deu bastante pé Deu bastante tomate aqui É um pé só aqui Está bem carregado As rúculas daqui Eu já tirei Nem capinei o quintal O canteiro delas Ainda mato Isso aí não tem jeito Pode estar sol Sem sol Do jeito que for Que mato nasce Está tudo sujo aqui Mas quando chove O terreno aqui Ele é declinado aqui pra baixo Então A chuva traz tudo Pra esse canto aqui Vai juntando O lixo todo aqui embaixo Minhas pés de mostarda aqui Já deu semente Está vendo Já estão secando já Está quase todas secas já Essa semana Eu já vou tirar ela E já vou começar A replantar Botar ela em cima Na sementeira Pra poder estar tirando Já Plantando outras sementes Porque esses pés aqui Já não As folhas já começam a ficar Menorzinhas Não dá pra usar tanto Tem um pé ou outro Embaixo aqui Dá pra poder tirar As folhas ainda Mas a maioria deles Já está Aí vou plantar ela Num outro canteiro E vem com uma planta Diferente pra esse canteiro Daqui Ela não está Plantando a mesma coisa Num No mesmo canteiro Eu sempre fico Uma hora planto uma coisa Outra hora planto outra Aí eu estou pensando Em plantar alho poró Nesse canteiro aqui Vou tirar o alho poró Lá de cima Do outro Já está na época De tirar eles Já tem uns pezinhos Ali embaixo Aqui na ponta dele Aqui atrás Aí vou completar Ele todinho De alho poró Tá Esse aí foi o nosso vídeo De hoje galera Pode fazer O negócio A casca de ovo Que super funciona Você vai ver Como as lagartas Vão parar De estar comendo Se você já tiver Com lagarta Eu deixei um vídeo Um vídeo Antes desse Mostrando como é Que você faz Pra poder estar Acabando com lagarta Pulgão Cochonilha Tá Eu vou deixar Na descrição Aqui do vídeo O link Desse vídeo Mostrando como faz Essa mistura Pra você estar Acabando com Com esses tipos De Problemas De destruindo Sua horta Tá bom Até o próximo vídeo Fique com Deus Fiquem na paz